No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, gurizada, esse vídeo eu vou falar um pouquinho baixo aqui com vocês, vou tentar ajeitar na edição depois pra minha voz ficar um pouquinho mais alta, porque eu arranquei o CISO ontem e por isso que ontem não teve vídeo, mas eu vim trazer informações pra vocês aqui e falar um pouquinho da minha opinião sobre algumas coisas que estão rolando no Grêmio, beleza? Vamos que vamos, deixa o like, te inscreve no canal se vocês não conheciam ainda, vamos falar sobre a posição do momento que o Grêmio busca no mercado, que é o que? Lateral direito, depois do Rodrigo Ferreira e do Edilson terem as lesões, o Grêmio entende que vai precisar ir ao mercado pra buscar um lateral direito, isso é fato, a gente entende também que o Grêmio tá precisando de muito, Até na nossa, na base, a gente tem algumas opções, mas cara, são incógnitas ainda né, como o Lucas Kawan, que é um jogador que possivelmente ganha em chances, mas não dá pra arriscar tudo num guri da base, assim entende o Grêmio, então o Grêmio foi para o mercado Primeiro nome que repercutiu ontem, até eu dei minhas opiniões no Twitter, é o do Rodinei, Rodinei entrou na mira do Grêmio, cara, e isso é fato Surgiu a informação de que o Grêmio realmente investiu, deu uma investida, deu uma procurada no Rodinei, jogador do Flamengo, que também já jogou no Inter E foi muito criticado no Inter, foi muito criticado no Flamengo, e o Grêmio tá entendendo que seria um bom nome pra jogar a segunda divisão aqui E alguns Grêmio também, enfim, hoje o Flamengo deu adeus aí né, ao Isla, que tá indo pro Universidade do Chile, se eu não me engano E o Flamengo entende que Rodinei, no elenco, pode ser importante, até eles conseguirem algum outro jogador pra colocar no lugar né Porque o lateral direito, a gente sabe que é uma posição que não é tão fácil de contratar, é uma posição que tem mais escassez no mercado Então o Flamengo entende que, no momento, não é interessante negociar o jogador Os torcedores do Flamengo gostariam muito de que ele fosse negociado, mas no momento não será, é essa a informação O Grêmio ainda espera uma resposta do Mário Fernandes O Grêmio tá tentando o Mário Fernandes há muito tempo Mário Fernandes que já jogou no Grêmio, Mário Fernandes que é ídolo na Rússia Mário Fernandes que suspendeu seu contrato na Rússia pra voltar pro Brasil, pra ficar próximo da sua família Por conta do nascimento do seu filho Então Mário Fernandes ainda não é um nome descartado Mário Fernandes é um nome que está sendo avaliado e está sendo sim procurado e de repente pode pintar aí A ideia do Mário Fernandes era ficar um ano parado no futebol Mas, como ele já vai estar no Brasil e o Grêmio está propondo pra ele um contrato que seja bom para ambos O Mário Fernandes ainda não é um nome pra ser descartado, beleza? E o outro nome que surgiu hoje é do rival do Flamengo, do Fluminense Que é o Lucas Calegari, é um ótimo jogador, ele é novo, deixa eu até confirmar a idade dele Eu sei que ele é um jogador novo Tem 20 anos, 20 anos, pensei que era 22, 23, tem 20 anos, cara, é mais novo do que eu imaginei É um lateral direito, cara, promissor pra caramba Promissor pra caramba Ele joga como lateral direito, joga como ala também É um destaque esse jogador E o Grêmio está tentando ele por empréstimo O Grêmio tentou uma investida por Lucas Calegari do Fluminense por empréstimo até o final deste ano Até o final da temporada Com a opção de compra Porém, não agradou ao Fluminense essa proposta O Fluminense entende que o atleta que foi formado aí na sua base Tem potencial de venda e pretende colocá-lo aí no mercado Em uma negociação definitiva Podendo lucrar mais, de repente até pra fora Porque é um jogador muito promissor Então, agora está chegando a janela de transferências, ali no dia 18 de julho Então, eles estão aguardando uma oportunidade para uma saída do Lucas Calegari para a Europa Para fora do país, né? Não só a Europa Pode ser estar para a Ásia Para qualquer outro lugar que pague melhor do que aqui no Brasil Então, por este motivo, o Lucas Calegari se torna um pouco difícil de sair Até porque o Grêmio quer um empréstimo com a opção de compra Quer, de repente, até contratar, comprar o definitivo depois do jogador Depois de algum tempo de empréstimo, até o final deste ano Então, estão aí, mano Esses três nomes de três laterais que estão na mira Lucas Calegari Mário Fernandes E o Rodinei Que possivelmente o Flamengo não vai querer negociar Pelo menos por enquanto Por achar o jogador importante para se ter no seu elenco Beleza? E surgiu também o nome de Lucas Crispim Poderia ser um jogador que viria para o Grêmio Estavam todos falando ontem Porém, a informação de hoje é que Lucas Crispim já foi reintegrado ao time do Fortaleza Ele conversou com a comissão técnica E se reapresentou na tarde aí Para ser jogador novamente, né? Do Fortaleza O jogador Lucas Crispim Ele tinha dado um problema lá Porque ele apareceu numa festa E aí parece que ele ia sair do clube Coisa do tipo Mas ele conversou com a comissão técnica Pediu para ficar E aí E aí